É, a gente, nós somos a música do Dê, com participação do Pedro. A gente vai cantar uma música que chama Dary to Move. Ela fala sobre, vamos sair da zona de conforto, fala um pouco sobre retenção, salvação. É inglês, mas eu vou passar, a Gisele vai passar a tradução ali no telão. Bom, vamos que vamos. Vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL